Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cerebral Live. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Chris Brown leva a garota ao palco no seu sexto concerto em Londres, dia 20 de março de 2023. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Cris Brown comentou com o público sobre o seu sexto concerto em Londres, todos lotados. Veja a seguir. Então, você sabe que esse é o meu sexto show aqui. Mas vamos tratar isso como a primeira vez. Ladies and I feelin' good? Fellas, what's up? Lenda viva, a turnê do Cerebral na Europa está um grande sucesso. Todos os concertos esgotados. E aí, tá gostando da turnê do Cerebral? Dê sua resposta no comentário abaixo. Cris Brown no bastidor e com o rap do Reino Unido. Veja a seguir. Confira a lista de show que resta da turnê do Cerebral. Veja a seguir. Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva chamada Cerebral. É simplesmente demais. Continue ouvindo e tramitindo muito, muito, muito o álbum Breezy. Vamos na ação, Team Breezy! E não pare de fazer o Cerebral em todas as plataformas digitais. Vamos, Team Breezy! Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação, Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cerebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário Cerebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Tchau.